O corpo de um idoso de 72 anos, 72, 72, foi encontrado em uma cadeira em frente a um aparelho de televisão e o aparelho estava ligado, né? Ligado. De acordo com a polícia, a vítima estava só de cueca, em processo de decomposição e sem sinais de violência. É, por enquanto então, um corpo de alguém encontrado, né Tomás, até que a polícia vai investigar ou ouvir alguma coisa para saber do que se trata, né? Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, Nico. A polícia foi chamada por um vizinho que notou, né, que esse homem não aparecia e estava a casa dele com um vazamento de água. Segundo informações, era a bomba d'água que estava ligada direto e jorrando água. Isso também foi um sinal em que esse vizinho teve o tino de ir até o imóvel para poder chamar essa pessoa, mas ele não atendia os chamados e essa pessoa também descobriu que a televisão estava num volume muito alto para aquele horário do dia. Segundo informações, a DI de Vitor, de 72 anos, foi encontrado sentado de frente ao aparelho de televisão e já sem os sinais vitais e também em estado de decomposição avançado. A polícia foi chamada para ir até o local. Um médico de um posto lá da cidade de Itaumi foi até a zona rural e atestou o óbito. Mas com a mãe de praxe, a polícia civil já entrou no caso e aí um perito foi até o local. Agora vai ter que o corpo passar por um exame de necropsia para descobrir quais foram as causas mortes. Já aqui na casa foi encontrado dinheiro e também duas armas de fogo que foram prontamente apreendidas pela polícia civil e o dinheiro entregue a um familiar. Então o processo continua sobre investigação da polícia civil para saber a causa morte, que a princípio parece ser um infarto, Nico. É, vamos guardar. A polícia acaba, mesmo que seja morte natural, né? No começo precisa ter investigação, porque, sobretudo por presença de arma no ambiente e tal, a polícia tem que ser diligente nisso, né? Mas vamos torcer para que não seja nenhuma violência, né? Que não seja mais um crime, né? É triste. A pessoa morreu sentada. Obrigado ao Roberto Tomaz. Daqui a pouco ele está de volta.